O caminho da felicidade já é a própria felicidade, não existe um momento para ser feliz, todos os momentos foram feitos para você se sentir bem, para você se sentir feliz, então aproveite esse presente, apresente o que você tem de melhor às pessoas, esqueça os aborrecimentos aproveite o presente que é viver, não pague o mal com o mal, não se preocupe com a vida alheia faça emanar de dentro da mente, do coração e da alma, aquilo que existe de mais bonito e melhor o universo só vai te mandar de volta, aquilo que você der em abundância, guarde isso o universo só vai te devolver, aquilo que você enviar em abundância então vamos ser felizes, tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? Obrigado.